A proposta aprovada pelos senadores obriga os planos de saúde a cobrir tratamentos não previstos pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça tinha decidido que o chamado rol de cobertura da agência seria taxativo. Com isso, os planos poderiam deixar de cobrir procedimentos que não estivessem na lista. A decisão provocou polêmica e alegações de que muitos usuários ficariam sem acesso a tratamentos essenciais. O projeto aprovado nesta segunda-feira determina que a lista da ANS seja apenas um parâmetro do que deve ser oferecido pelos convênios. Os magistrados têm detectado que várias negativas de cobertura da imposta pelas operadoras aos beneficiários são indevidas, principalmente quando se alega que a terapia demandada não está incluída no RESP. Nesse cenário, o projeto em comento pode prover segurança jurídica com relação a essa questão, evitando processos judiciais que raramente são vencidos pelas operadoras, o que lhe resulta em mais gastos. Não se pode ignorar adicionalmente que a eventual negativa de cobertura frequente pelos pacientes a buscar assistência no Sistema Único de Saúde, no SUS. Assim não seria justo transferir consequências do descumprimento da lei dos planos de saúde para o SUS. A receita dos planos de saúde é aviltante, ultrapassou em 2020 217 bilhões de reais e a população, a duras penas, paga planos de saúde a vida toda para quando mais precisa, infelizmente não tem a cobertura.